Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje recebendo a nossa querida Cristina Cairo, autora de tantos livros legais, Linguagem do Corpo, não é verdade? Tudo bem. Que prazer ter você aqui, faz tempo. Prazer é todo meu de você ter me convidado de novo. Muito legal. Mas hoje a Cristina vai falar sobre numerologia e linguagem do corpo. Isso é uma novidade, conta pra gente. É, na verdade não é assim uma novidade. É que normalmente a numerologia, o pessoal, só os que vão se aprofundando no conhecimento é que abordam a saúde. Sim. Porque tanto que, por exemplo, a astrologia que aborda a saúde, a numerologia também aborda a saúde. E pra quem me conhece, né, você também, os livros que eu trabalho com a leitura corporal para a saúde e a identificação da personalidade. Então, como que é feito isso? Então, quando a gente começa a ensinar uma pessoa, a identificar os números dela, que isso é um conhecimento muito antigo. Pitágoras, né, que o conhecimento que eu trago é o pitagórico. 492 anos antes de Cristo, ele tinha uma escola, chamada Escola Itálica. Lá ele ensinava a linguagem do corpo, né, e todos de branco. Todo mundo fala que ele era só matemático, mas ele era um grande holístico. E ele trabalhava com tudo isso, a numerologia e todo o trabalho de recuperação da saúde da pessoa. Certo. Inclusive a fisiognomia. Então, quando ele ensina as energias do número, por exemplo, uma brincadeira que a gente faz, na hora que a gente começa a ensinar, o significado do número 1, o significado do número 2, até 9. Porque todos os números na numerologia têm que se tornar 1. Então, se tem 3 dígitos, 2 dígitos, você vai somando até se tornar 1. Com exceção de alguns números mestres, como o 11, o 22 e o 33. Mas até explicar todo o conhecimento, teria que ser no curso mesmo que eu vou abordar. Que vai ser semana que vem, né? Vai ser a semana que vem e são 2 dias, porque é bastante conhecimento. É lá na Escola Santista de Astrologia. Exatamente. E aí você vai estar falando da relação entre a numerologia e a linguagem do corpo. Isso, por exemplo, quem nasceu no número 1, né? Ou 10, que soma 1. Sim. A pessoa é líder por natureza. E ela é irritadiça. Ela não gosta que ninguém mande nela. Ela é muito criativa e ela tem a tendência muito forte a nunca trabalhar sob chefia. Porque é ela que tem que ser dona das coisas. Ela não admite ninguém colocando o dedo na cara dela. E no caso 1, é propenso a que tipo de doença? Se o número 1 nos desafios, porque a gente montando o mapa numerológico, tem os desafios que a gente encontra através de toda a data de nascimento. Então, se a pessoa tem desafio 1, que significa que ela precisa aprender a ser líder, ela precisa aprender a ser independente, autônoma. Se ela não consegue, se ela se sente amarrada, se ela não sabe se colocar com firmeza e com brandura, porque não adianta agressividade, né? Então, ela começa a ter enxaqueca, ela tem dor na coluna, ela tem, por exemplo, derrame cerebral, mal de Alzheimer. Então, diversas doenças correspondem a pessoas que são muito intransigentes. Que teriam o número 1, no caso. Que teriam o número 1 na busca dentro do mapa da pessoa. Não é que ela nasceu no dia 1? Só o dia do nascimento já mostra muita coisa da pessoa. Qual o seu dia de nascimento? 7. Dia 7. O número 7, ele é amplo. Ele tem uma cabeça que detesta se prender a alguma coisa. Por exemplo, para a religião, é muito difícil o 7 permanecer, porque ele questiona, ele busca, ele é um eterno buscador, ele é um leque de buscas. E o 7, ele gosta de sossego. Ele é muito crítico. Ele vê detalhes que muita gente não vê. Então, ele se estressa ou ele simplesmente fica com dores musculares quando ele não consegue que as coisas estejam do jeito dele. Por exemplo, o 7 não suporta muita confusão, muita gente, barulho. Ele gosta de tranquilidade. Ele gosta de ter o quarto dele, a sala dele, entendeu? O prato dele, as coisas dele. E é muito difícil até por um casamento, 7. Porque ele não é que não quer se dividir. Ele necessita do canto dele. E poucas pessoas compreendem isso. Bom, nós vamos ter que falar no próximo bloco dos outros números, senão vou começar a ligar aqui falando se isso aqui é injustiça.